Nós podemos tocar a música nele, fazendo melodia, que é isto, harmonia e melodia mais harmonia. O que é que é isto? Isto eu estou a acompanhar a voz, este procedimento, com os acordes. Isto são os acordes e eu estou a acompanhar a voz. Agora, o que a voz cantou foi isto, que é aquilo a que chamamos melodia. Eu fiz melodia com a voz e acompanhei-me. O que nós procuramos nestas formações, ao que nós fazemos a homenagem, o que os tocadores fazem, é juntar isto tudo no cabecinho, melodia mais harmonia e se usarmos uma boa técnica, e eu vou olhar ainda, até ficamos, com sensação, ou, e vários instrumentos amegurados, eu vou te ver, será ele, gente, eu vou te ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Obrigado.